Fala, meus amores, como é que vocês estão? É óbvio que hoje eu vou trazer o quê? Eu fiz compra, eu coloquei dinheiro na Bolsa de Valores. Tenho oportunidade, fui lá e comprei fundos imobiliários. Vou falar quais são, tem dois novos na minha carteira, vou compartilhar, eu trouxe aqui um estudo completo. Só por mês eu ganho R$8.000 de renda no meu bolso, isento de R, um aluguelzinho, um aluguelzão, pra ficar tranquilo. Eu invisto aonde? Fundos imobiliários, criatura. E eu vim falar pra você o quê? Dois novos na minha carteira. Agora, antes de mais nada, já vamos falar logo o primeiro fundo, que é já pra nem rolar. Vamos falar um pouquinho desse fundo que é o LVBI11, novo na minha carteira. LVBI11, que é um fundo logístico, é um fundo no setor logístico, indústrias e galpões. Galpões que pra mim, pessoal, não vai morrer. Tem muita empresa, principalmente do e-commerce, que precisa de galpão. Onde vai colocar o estoque, a mercadoria? Galpão. Então, quem tá perdendo tempo, tá perdendo tempo de comprar bons fundos agora. Vamos falar aqui um pouquinho desse fundo? Olha lá, Renanzinho, coloca pra mim na tela. Investidor 10, olha lá o que a gente vê. Setor logístico do Investidor 10, olha lá, cotação hoje R$104,37. Pagou dividendo no bolso nos últimos 12 meses de 8,53%. PVP em 0,91, volta pra cá, abaixa de 1, tá com desconto. Se tivesse em 1, tá justo. É a mesma coisa que eu te oferecer essa cadeira que tá na minha casa. Eu falo, ó, essa cadeira aqui custa 100, mas eu tô passando, eu tô vendendo por 80, você quer? A cadeira vale 100, 80, tá com desconto. Liquidez diária em 1,70 milhões, boa liquidez acima de 1. E olha só, volta pra mim, valorização nos últimos 12 meses, 18,53%. Ou seja, com todas as oscilações, né, com a gente vendo aí fundo imobiliário que o pessoal fica com medo, tá com medo agora, por quê? Porque é bunda mole. É bunda mole, né, Renan? Tem que ter coragem agora de olhar oportunidades. Olha lá, 18,53% de valorização aí nos últimos 12 meses. Continua aí, Renanzinho. Olha lá a cotação, a gente vê aqui nos últimos 5 anos. Lógico, 2019 vem uma galera pra Bolsa de Valores, né? Derrapa em 2020, com a pandemia, e já vai voltando ao normal. Olha lá, tá aqui, né, ainda tá longe, tá um pouquinho longe do topo histórico, mas volta pra cá, meu amigo, minha amiga, tá com desconto, fundo bom. Continua aí, Renan, só muda a tela. O que que a gente vê? Esse fundo é logístico ali, setor indústria, galpão. Tem uma taxa de administração de 1,30% ao ano. Olha lá o que a gente vê. Pagou o último rendimento, 0,76. Tem, né, uma gestão ativa, um fundo do tipo tijolo. E tem um valor patrimonial alto ali, de 1,36 bilhão, volta pra cá. Tem patrimônio, tem 1,36 bilhão o fundo. E tem mais, ah, pessoal, mas, Carol, olha só, aqui, 1,30% de taxa de administração. Meu amigo, minha amiga, se tá rendendo o fundo, tá me entregando o que eu quero, a taxa de administração descontada é o de menos. Eu quero a rentabilidade no bolso. E descendo aqui, olha lá o que que a gente vê. O dividend yield, entregue, ó, nos últimos 5 anos, falhou ali em 2020. Veio a pandemia, todos os fundos sentiram. Volta pra cá, todos os fundos sentiram. Não tem jeito, qualquer empresa, mas é nessa hora que teve gente que comprou, inclusive eu. Subindo já, né, pagou um dividendo, olha lá, e tá pagando, né, 0,74% aqui em abril de 2023. Agora, volta pra cá, tem bons imóveis? Eu quero saber. Tem bons inquilinos? Tá bem posicionado? Isso é o óbvio. Tem que ter bons imóveis. Vamos dar uma olhadinha, olha lá. Tem seis, põe aí na tela, Renanzinho. Seis no estado de São Paulo, dois em Minas, um na Bahia e um em Paraná. Olha lá, a gente colocou também aqui alguns ativos. Ativo Mauá, Galpão Guarulhos, ativo Aratu, ativo Pirituba. Quer dizer, tem bons ativos aqui, volta pra mim, e bem localizados. Então, coloquei na minha carteira, não pretendo vender porque eu invisto a longo prazo, e vou continuar com esse fundo aqui, pra mim, promissor a longo prazo. E agora nós vamos para o nosso segundo fundo imobiliário. Mas antes, eu quero falar pra você o seguinte, você precisa aprender a investir. Eu sempre falo aqui da comunidade, eu vivo de dividendos. Por quê, meu amor? Eu quero ter dividendos, eu quero ter uma aposentadoria melhor. Eu quero no futuro, Carol, ficar de boa, relaxado no meu barco, no meu iate. Só que você precisa saber investir, você precisa saber quais ativos, como investir. Carol, eu tô começando do zero, é pra mim? Sim. Por quê? Porque eu quero que você comece. Ah, Carol, eu quero saber os melhores fundos imobiliários, as melhores ações. Eu vou saber na comunidade? Vai, meu amor. É um curso? Não, não é esses cursos balela que tem por aí. Lá dentro da comunidade, você vai ter mentorias comigo, com o André Dias, meu irmão. E você vai ter, inclusive, uma carteira recomendada, exclusiva, para os alunos de fundo imobiliário e ações. E tem mais, o curso, a aula gratuita, tem lá. Tem mais de 120 aulas falando de tudo. Desde renda fixa, renda variável, declaração de imposto de renda. Então, não é um curso balelinha que a gente vê por aí, não. É uma comunidade, os alunos têm contato entre eles, um ajuda o outro. Eu vejo o pessoal ganhando dividendos e fico feliz pra caramba. Link da comunidade, eu vivo de dividendos, já guarda aí na mente. Gente, está aqui na descrição do vídeo. Já vai lá, clica no link e vem. Carol, é de graça? Não, porque conteúdo de graça eu tenho aqui. Vou dar sempre pra você aqui, no YouTube, enfim, outras vezes. Lá tem um conteúdo agregado, um conteúdo de valor. Você vai aprender? Vai. Você vai transformar a sua realidade? Sim. Mas tem um precinho que tá super justo, super honesto. Manda ver aí, vai pra comunidade, tá aqui. Agora, vamos pro segundo fundo. Esse eu já tenho carteira e é um dos queridinhos também, que é o HGR11, gente. É um fundo do tipo tijolo, com excelentes lajes, bem posicionadas. E Renazinho, põe aí pra gente. Olha lá, cotação hoje, uma cota, R$122,77. Pagou dividendos com todas as fases edifícios, 7,88%. PVP, não volta pra cá. PVP do fundo em 0,78, bem abaixo de um baita fundo. Fundo com boas lajes. Laje na Faria Lima, Faria Lima, os Faria Liners. Sabe aqueles meninos que andam com a camisa, com a sigla, lá, lá, lá. Esses caras, essas mulheres dessas empresas têm grana, money. Ou seja, são lajes caras. 0,78 continua na tela, por favor, Rê. Liquidez diária é 1,90 milhões, acima de 1 milhão. E olha lá, a valorização continuou valorizando nos últimos 12 meses, 5,10%. E aí a gente continua aí na cotação. O que a gente vê? 2019, muita gente chegando aqui na bolsa. Derrapa em 2020, sem dúvida nenhuma. Muita gente em home office. E já vai voltando ao normal? Vai, voltou pra cá, vai. A galera tá vindo, né? Saindo do home office. É importante a gente ter esse contato humano nas empresas. Eu, Carol, sempre falei, não vai ficar sempre em home office. Quem que é moleza? Não vai ter. Se quiser ficar em casa, tendo Netflix, não vai ter. Vai ter que voltar pro trabalho. E se a gente descer aqui, outras informações, a gente vê lá segmento lajes. Olha lá, fundo do tipo tijolo. A gestão também positiva, que eu gosto, ativa. A gente vê que o último rendimento 0,78% pagou. Valor patrimonial grande. 1,85 bilhão. E tem uma taxa aqui de 1%. Agora, vacância 30,70%. Volta pra mim. Carol, o que é vacância? É o quanto do imóvel está vago. Ou seja, se tem 1% vago, muito melhor do que 30%. 30%? Ah, vacância tá alta. Na minha visão? Não, não estou preocupada. Por quê? Porque o fundo é bom, essas lajes daqui a pouco, vai virar uma competição. Todo mundo quer estar ali no eixo berrine, paulista, farei ali. Pra mim, não me preocupa, tá, gente? Eu tenho carteira e pretendo comprar mais. Continuar assim, compro mais. Olha lá o que a gente vê descendo um pouquinho. Esse fundo paga dividendo. Sempre pagou. Teve aqui um pico, né? E aí, descendo, Rê, mostra pra gente. Olha a lista de imóveis. Tem 17 ativos em São Paulo, 2 no Rio, 1 no Rio Grande do Sul e 1 no Paraná. E como eu falei, olha lá os tipos que tem. Paulista Star, baita edifício. Berrine One, que também é excelente. Aqui, ó. Centro Empresarial de São Paulo. Empresarial Transatlântico. GVT em Curitiba. Então, quer dizer, gente. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Ah, edifício Faria Lima. Volta pra mim. Não preciso continuar, que daqui a pouco vocês já sabem. É caro, tá? É bem caro ter um fundo ali. Então, ah, Carol, tem vacância de 30%? Tá tudo bem. Eu acho que o fundo tá barato. Agora, eu vou falar o nosso terceiro fundo imobiliário. O meu próximo fundo, que é novo. Também na carteira. Mas antes, meu amor, se você gosta do canal, gosta de mim, gosta do Renan também, dá um like no vídeo. Se faz sentido, pô, Carol, eu gosto do canal. Vem aqui, dá o seu like se você quiser. Se você gostar, tá certo? E já vem aqui, compartilha esse vídeo com a galera no WhatsApp. Se inscreve no canal. E, ah, Carol, me inscrevi e vi esse vídeo aqui. Mas ativa o sininho, que você tá por dentro de tudo. Vai checar os vídeos lá atrás também, viu, criatura? Pra estudar. E agora, assim, terceiro fundo novo, que é ele. É o TRXF11, novo na carteira. Redondinho, novo. E eu vou falar aqui pra vocês os dados. Coloca pra mim, Rê. Investidor 10, olha lá. A cotação, R$103,15. Pagou dividendinho de, olha lá, de 10,44%. PVP tá em 1. Preço justo? Ok, tá em 1. Olha a liquidez diária desse fundo, gente. 4,33 milhões. Excelente liquidez. E volta pra mim. Tá valorizando. Nos últimos 12 meses, 16,04%. Ou seja, o fundo tá subindo. O fundo tá, tem liquidez. Tá vendendo, tá comprando. Tem. O que é liquidez? Carol, eu quero vender amanhã. Essa cota. Tem gente pra comprar? Tem. Tem boa liquidez. E aí, continuando, repõe pra gente. Olha lá a cotação nos últimos 5 anos. Quer dizer, vem aqui, ele sofreu em 2020, mas ó, já vem constantemente subindo. Ainda que, ó, pra mim, esse final, pra mim, ainda compensando o valor, tá, gente? Não vejo esse fundo como tão preço justo. Ele ainda tá descontado em comparação aqui, ó. Ó, 9 do 10 aqui de 2022. E continuando as informações, olha lá o que a gente vê. Fundo de tijolo. Gestão também ativa. Vacância. Tracinho. Ou seja, tá todo completo, tá cheio. Taxa de administração 1% ao ano. Tem um belíssimo valor patrimonial. 1,24 bilhão. E o último rendimento, 0,85, volta pra mim. Eu conheci quem? O gestor desse fundo. O CEO do fundo. E ele é extremamente inteligente, extremamente sábio. Tem boa gestão. Ou seja, pra mim, é um fundo promissor a longo prazo. Tá certo, gente? Descendo mais um pouquinho, olha lá o que a gente vê. Os dividendos. Opa, linha constante. Linha boa, dividendos recorrentes. Olha aí. Dividendo em dia de atual, 10,44%. E o médio em 5 anos, 7,27%. E eu falei aqui. Volta pra cá. Fundo do tipo tijolo. Investe muito no setor varejo. Carol, você tá preocupada? Não. Porque sai um, entra outros, tá gente? Entra bons inquilinos. Olha lá. A gente tem aqui extra, praia grande. Renan mora lá. Ah, aí eu vou ter que investir esse fundo. Vai ter que investir. Você vai no extra lá? Na verdade, eu vou contar um segredo. Eu que sou o editor desse fundo. Ah! Putz! Tá bom, hein? Tamo rico aqui, olha lá. Vai no extra, que eu só tô investindo no fundo. Extra Praia Grande, extra Recife, extra Teresina, que é o Loja Pão de Açúcar, em Piauí, Aracaju, também tem. Olha lá, Loja Saí Ceará, Loja Saí Bauru, Loja Saí Campina Grande, em Campinas. Quer dizer, tá aqui, ó lá, Pão de Açúcar, são grupos grandes, tá gente? Tô no mercado. Vem pra cá, é? Então, coisa boa, né? Sim, a garantia é que vai ter giro de dinheiro, não vai ter um mercado. O mercado não fecha. Eu acho que um extra fecha. Renan, eu amo você. Então, meu amor, eu enchi o carrinho de fundos imobiliários, aproximadamente aí 100 mil reais. E se continuar caindo, eu vou comprar de novo. Certo ou não? Compre um emprego, né? Compre um emprego, né? É, eu tô de emprego. Pessoal, presta atenção, meu Deus do céu, a bolsa tá barata, tem oportunidade, tem fundo imobiliário de tijolo, vai começar a festa, já começou. E aí você tá com medo aí, sentado, sentado, esperando. Gente, tem fundo barato, eu trouxe aqui maio, enchi o carrinho de fundos imobiliários. E aí, é claro que eu não vou sair do vídeo sem deixar um card pra você, tô vendo aqui, tá explodindo no canal. Festa dos fundos de tijolo e o terceiro vai explodir. Vai aqui nesse vídeo, ó lá, dá uma olhada, tem uma explicação completa. Saiu desse vídeo? Já corre pra esse card. Tá em festa os fundos de tijolo. Tá certo, meus amores? Agora compartilha aqui embaixo comigo. Qual é o seu fundo de tijolo preferido? Seu queridinho da carteira de tijolo, que você vai levar pra aposentadoria? Comenta aqui embaixo comigo. Tá certo, meu amor? Um beijo de luz. Fiquem com Deus. Excelente dia pra você. Voa Brasil, a gente vai voar muito. Até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.